Desde o último dia 11 de maio, foi implantada no E-Social uma nova ferramenta. É aquela onde permite alterar o empregador que está responsável pelo contrato do empregado doméstico. Isso deve ser utilizado em caso de falecimento daquela pessoa que assinou a carteira e que estava como responsável no E-Social pelo contrato. Em caso de separação de casais, também deve ser utilizado. Ou também se a família achar por bem e substituir o empregador, aquele que está no E-Social, também pode ser utilizado. Então nós vamos fazer esse vídeo tutorial para explicar o passo a passo de como você deve proceder. Então vamos lá. O primeiro passo é você acessar o E-Social. Você vai entrar com seu login e senha. Caso o novo empregador, o novo responsável, não tenha cadastro no E-Social, ele tem que ser cadastrado. Então, antes de prosseguirmos, vamos mostrar como é este cadastramento do novo responsável pelo contrato no E-Social. Para o novo empregador, que não tem cadastro no E-Social, ele vai ter que fornecer o CPF. E se ele não declara imposto de renda, se ele não recolhe imposto de renda, ele basta fornecer o seu CPF, sua data de nascimento e o número do seu título de eleitor. Vai criar uma senha, confirma a senha e gerar um código. Pronto, gerou o código, ele tem que anotar esse código e essa senha. Não pode esquecer. Entendeu? Para aqueles que declaram imposto de renda, vai ser exigido o número do seu CPF, data de nascimento, recibo da entrega da declaração do ano base 2019 e o recibo da declaração do ano base 2018. Ele cria uma senha, confirma a senha e gera o código. Da mesma forma, aconselho, guarde este código e esta senha. Você não pode esquecer. Dando prosseguimento ao nosso vídeo tutorial, nós vamos agora, pronto, mostrar como é o passo a passo. Você está dentro do E-Social, você entrou. Então, você vem aqui, clica na parte Empregados, aí vai abrir essas opções. Você vai clicar em Substituição do Representante da Unidade Familiar. Clicou aqui, você vai para essa tela. Eu sou o antigo representante, aquele que vai sair. Então, você seleciona o empregado aqui. Você vai clicar aqui, vai aparecer os empregados, que você vai selecionar, que a outra pessoa vai assumir a responsabilidade de gerir os dados cadastrais e contratuais deste empregado no E-Social. Você vai informar a data em que o contrato do empregado passará a ser de responsabilidade do outro empregador. E também informa a data do último dia de trabalho do empregado com o antigo representante. Certo? No antigo, é o último dia que ele trabalhou para você. Aí você, aqui, informa o CPF do empregador, que será o novo representante da Unidade Familiar. Depois de você preencher todas essas telinhas, você vem aqui em Concluir. Depois que concluir, vai para a próxima tela. Que é a tela do novo representante. Ou seja, você marca aqui, sou o novo representante. Informa o CPF do antigo representante da Unidade Familiar. Informa o CPF data de nascimento do empregado. Certo? CPF, nascimento e o nome. Certo? Informa a matrícula do empregado no representante anterior. Na próxima tela, nós vamos lhe mostrar como você localiza esta matrícula. Você vai informar também a data que o contrato passará a ser de sua responsabilidade. Não esqueça de colocar a mesma data que o antigo empregador colocou. Por que não deve esquecer isto? Porque, mais na frente, você vai ter a opção de preencher vários dados do empregado. Mas, se as informações prestadas por você e pelo antigo responsável forem iguais, o sistema automaticamente puxa. Entendeu? Você vai informar também a data de admissão original do contrato. Quando o empregado começou a trabalhar para o empregador. Certo? Então, vamos para a próxima tela. Para você localizar a matrícula do empregado no empregador anterior, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em empregados. Depois, gestão de empregados. Clicar em nativos. E, quando você clica no nome do empregado, verá exatamente esta matrícula aqui. Você não só verá esta matrícula, como também a data de admissão do empregado. Que você vai ter que preencher na tela anterior. Fazendo isso, você descobre as duas informações, sem problema algum. Depois de lhe mostrar as dicas de como você pega a matrícula do empregado e sua data de admissão. Você vai preencher esta telinha. E, após o preenchimento, você clica em continuar. Depois que você clicou em continuar, certo? Vem para esta tela. Aí você vai. Neste momento, você deve complementar os cadastros aqui. Identificação, dados pessoais, endereço. Tudo empregado. É como eu falei anteriormente. Caso o antigo representante tenha registrado a transferência de titularidade. E o novo empregador informe corretamente a matrícula anterior, mesmo as dados de transferência, de admissão original. O E-Social recuperará os dados do contrato original e preencherá as telas posteriores. Cabendo ao novo representante, apenas conferir as informações. E, caso necessário, você tiver que fazer alguma correção. Caso contrário, ele vai ter que preencher todas as telas. Mas, preenchendo as datas corretas, as informações corretas, o E-Social preenche tudo. Depois do preenchimento, é só clicar em concluir, certo? Depois que você clicou em concluir, vem para esta tela e quando tiver transferência do representante anterior da unidade familiar. Pronto. Encerrou. Então, basta você agora, a partir de agora, você gerir o E-Social dos empregados. Substituindo o representante anterior. Espero que todas as dúvidas tenham sido tiradas. E, caso ainda permaneçam com dúvidas, acesse o nosso site www.direitodoméstico.com.br Que lá tem um íconezinho verde. Fale com o Paulo Souto pelo WhatsApp. Você clica nesse ícone e vai abrir um formulário. E você manda a sua consulta. Que eu estou aqui prontamente para atender. Também nos siga no Instagram. Arroba direito ponto doméstico. Tenham todos uma boa semana. Arroba direito ponto doméstico. Arroba direito ponto doméstico. Obrigado.